Está começando agora na live do Pimp, o manual do Mia. O manual do Mia, o que que quer dizer o manual do Mia em resumo? Quando a galera pinga a Mia, você tem que recuar. Ou seja, Mia igual recua. É porque o cara está longe da lane, está fora da lane. Daí que surgiu o Mia. O gato Mia, o cachorro late, a vaca muge. Ou seja, quando o cara Mia, é porque ele vai te gankar. É nóis. Enfim, vou passar um ad aí, quem puder desligar o adblock. Entrar no Discord? Deixa eu entrar no Discord aqui e ver se tem alguém no Discord. Não tem ninguém no Discord, né? Vamos ver quantas pessoas estão no Discord. Entrem no Discord, pra vocês jogarem com seus amigos, seus parceiros. Discord aí pra galera, tipo um TS grátis, só que é Discord. Você não paga nada, não tem IP, a chance de você tomar um DDS é zero. É o Discord do Pimp, tem o chat, dá pra me zoar, dá pra colar na live. Quer ver, ó? Alô, alô, alô. Oi, tudo bem? Alô, senhora, senhora? Alguém? Alô, caralho. Alô, alô. Roda, roda, se não sai morrer, Roda, se não sai morrer. Vai morrer, vai morrer. Morre não, morre não. Oi, o Pimpi meta, viado. Salve, caralho. Estamos ganhando aí? Estamos ganhando aí ou não? Uau, apresentando aqui. Aí é God. Alô? E aí? E aí, sou. Holy moly. E é isso aí, rapaziada. Se quiser ter essa oportunidade aí de eu te trollar ou trocar uma ideia aí na humildade, eu colo aí a oficina às vezes. Entra no Discord, é nóis. E aí, o que eu pego, Midi, agora? Qual elo? Eu tô 8 barra 1 no MD10. LBzinha, LBzinha. Não joguei de LB aquela hora. Tava banida. Vai fidar de LB. Não, minha LB é braba. Alô, senhoras e senhores. Fala o Discord aí pra jogarmos. Chamar os caras de Discord aqui, vamos ver se eles topam. Ô, vamos trollar esses caras? Nossa, moleque, tive uma ideia genial agora. Tive uma ideia genial. Mas deixa os caras... Espera alguém responder. Alô, tem alguém? Deixa eles responder. Porra, vamos trollar muito os caras. Aí, deixa eu pegar o link do meu Discord. Eu acho que vocês já entenderam, né? O que nós vamos fazer. Não entra ainda, entra depois que o cara entrar. Não, não, não entra agora não, caralho. Aí, quando o cara entrar, cola todo mundo lá. Aí, brota todo mundo na sala. Eu vou brotar também. Puta, colou... Ah, já colou vários caras no geral 3, mano. Aí é foda. Ah, tá colando muita gente no geral 3. Alô? Alô? Só entrou uns aqui, moleque. Vai se fuder, porco. Aí, virou Varza lá na sala 3. Tenho certeza que era o porco imitando o Luan. O Luan, Luan Gameplay. E aí, porco? E aí? Só no crack? É, já deu aquela calibrada, né? Logo, logo à tarde, porra. Meu amigo. Já tá quanto? Ah... 9-0? 9... 8-1, né, porra? A gente tem que perder uma, senão os caras vão falar que nós é desumilde. Mas como que você vai fazer 10 se tu perder uma? Ah, você tem que ganhar 10. Porque se tu ganhar 8 e ganhar mais uma, faz 10. Mas se tu ganhar 10, você vai fazer ainda 10. Aí, tira 2, sobe 3. 7 mais 4 dá quanto, porco? 9. Acertou. Caralho, você nem pensou pra responder, mano? Na ponta da língua, acertou. Vamos botar aqui, é nóis. Conversa com os caras lá. Boa sorte, vou chegar lá. É nóis. Vamos mentalizar o Ki aqui, hein? Bora. Pô, meu. Vou tentar meter o louco de novo. E aí? Será que... Será que... Será que... Os caras do Platina é, mano... É por isso que jogar no Gold é mais legal. Os caras do Platina nem ideia, troca. Food is humilde. Olha que comunicação pobre. Quando eu comecei a jogar, eu tinha feito uma conta. Olha lá, o depoimento aí. Depoimento de um jogador de LOL. Aí, ó. Quando eu comecei a jogar, eu tinha feito uma conta. E percebi que mudaram o meu nick do nada. Qual era o nick? Dita de negra. Sabe o doce? Aí eu criei outra só porque mudaram o nick. Pronto. Depoimento dado. O bom é que a galera pega o Lucian mid. Eu ia falar que o cara não sabe jogar, mas eu já tomei dois auto-ataques aqui que doeu. E o cara ainda tá dando o depoimento lá dele ainda. Se eu acertar um combo full nele, eu mato. Eu vou dar flash W. Ah, que se foda. Eu vou dar ruim nele. Ou dá bom ou dá ruim. Se pá que se eu der flash W, eu tô ataca aqui que eu. Ah, nem precisava. Nem precisava. Eu tava mentalizando pra acertar a corrente. Nem precisava. A galera gosta da minha frasezinha impactante. Yeah. Aham. Meu bot tá ganhando. Olha que legal. Mais um minion e ele morre. Se eu jogar bem, né? Eu usei a sombra da LeBlanc ali sem querer. Caralho. É, aí faltou mecânicas. Uma corrente, Luciano. Toma uma corrente, meu filho. Se você tomar uma corrente, é humilde. Humilde. Humilde demais, Luciano. Ah, haha. N-a farm. Meu amigo. Deu pra ver que o Mastery tremeu na base. Quote. Yeah, everything I do. Joguei bem. Joguei bem. Quase que eu fui rolado. Urf. Quase que a Jana me mata. Ninguém viu eu quase morrendo pra Jana. Olha esse cara aí. O Nautilus. Aí, guys. Pra vocês. Me... Vocês entenderam a ideia, né? Da play. Opa. Problema técnico. Tudo sob controle. Deu uma lagadinha ali na hora de castar o W. Meu amigo. Também tô jogando bem, hein? Dois por um. E ainda teve a pressão psicológica do do Remy. Só falado. Só. Não sei. Não sou da área de música. Não estamos indo pelo lado errado. Opa. E você vai ficar também? Aí eu vi vantagem. Não acredito, cara. Eu tava muito feliz. Eu tava confiante. Eu achei que eu fosse matar ela. Eu também não. Já acho... Porra. Falei. Porra. Vai voltar o CC ali. Aí pá. Vou distribuir. Voltar. Vai. Não vai. Vou ir. Mas ela me surpreendeu com uma raia do gameplay que eu não esperava. Eu fui ambicioso. Isso aí é over, hein, galera? Nossa. Se ela pegar um quadro aí, eu... Nossa. Me... Olha o quadro dela. Ei, parabéns, time. Eles acabaram de criar um monstro. Ó, ideia genial. Ideia genial. Uma salva de palmas aí, galera. Era, porra. Só não viu quem não quis. Tava na cara. Que porra. Ia dar bom pra caralho. Quatro batatas. Quatro batatas na panela. Ela só ligou o fogão, só. Fez um purê. Caraca, cara. Só faltou fritar um ovo ali pra pôr no purêzinho. Pra ficar bom. Meu amigo. Boa, pimenta. Não estourou a passiva. Você merece, mano. Tô muito triste, cara. Nossa, duas sequências de play horrorosas. É, meus amigos. Parece que eu perdi a rédea dos jogos. Não, não, não. Perdemos o jogo já. Perdi. Oito, dois. Uhul. Bom, perdi, mas a consciência tá limpa. Eu pinguei pros caras saírem. Perco, mas perco. Feliz. Feliz, não. Errei. Boa. Barão, 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 barão. Acerta esses smites aí, meu filho. Aí a gente vai lá e dá o penta ou dá a Jinx. Tá certo? Falou, tô saindo. Não, 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 não. Stack, 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 stack. Purph. Puta que paru. Como não aproveitar o seu barco. Ah, deu penta. O Rengar aproveitou, né? Dá o penta. Rengar humilde. Nossa, velho. Olha o tamanho desse monstro, cara. Perdemos, perdemos. Vem aqui, Rengar. Aí é de fuder. Meu Deus, cara. Os caras tiltaram, velho, viado. O Rengar não quer jogar. Olha o tamanho da Jinx, moleque. Pegamos o inimigo e peguei uma kill. Filha de uma puta! O que você está fazendo ali, cara? Ih, que susto, cara. Legal, Pimp. Nossa, cara. Eu estou errando tudo. Nossa, eu não vou conseguir pegar o Wave, cara. Quem que pegou? Ah, um a menos para dar GG. Mas eles desistiram de dar GG. Pera. Ah, velho. Ah, a Jinx ganhou solo, cara. Porra de... 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 De Rengar, velho. Ah, olha o dano desse cara, velho. Ah, velho. Que jogo... Ah, velho. Ah, eu perdi, cara. Tomar Jinx de semblante carregando o fucking jogo, viado. O cara com a build da Disney. Bom, vamos aí. Atenção que rufem os trambores. Está na hora de ver o elo que eu caí. Na desgraça do elo que eu caí depois de perder duas. Ouro... Ah, caí ouro, cara. Eu queria cair platina, viado. Me... Ah, está suave aí, galera. Jogar mais dois dias aí, eu pego... Já dá para Edu com o Rastad já. Rastad está... Que elo que ele está... Ele falou que ia segurar lá um D5 para nós, Edu. Ah, mas isso aqui é ouro disfarçado, velho. Estou caindo com uns... Uns diamantes, mano. Olha o Jinx, mano. O Jinx carregou, viado. Guys, vou passar um ad, é nóis. Quem puder seguir nas redes sociais, velho, e se inscrever no canal do YouTube. Du, cheve, mano. Vocês... Porra, vocês... Mano, vocês não querem que eu suba, né, velho? Cadê? Ele está jogando? Porra, ele nem está online, guys. Porra de música que é essa aqui também, cara. Top 1 do Dota BR, gol do Chevy.